Os ninguém, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguens, os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos, que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não tem cultura, tem folclore, que não tem cara, tem braços, que não tem nome, tem número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local, os ninguens que custam menos do que a bala que os mata.